Nós temos três pessoas hoje na RH, onde nós temos também um braço em cada sede. O trabalho em equipe dentro do RH é primordial. A gente tem que trabalhar junto com a coordenação, junto com a direção, junto com o marketing, com o financeiro, porque a gente precisa muito desses setores também. Eu fico muito feliz de trabalhar no Dom Bosco por conta das pessoas que tem aqui. Eu acho que é uma equipe que veste a camisa, uma equipe que está sempre trabalhando em prol de melhorar realmente o colégio, melhorar a empresa. Acho que o departamento financeiro é de total importância, tanto para o financeiro do colégio, que tem que estar com as contas em dia, é um bom controle para nada ficar de fora, e por contas a receber também a saúde financeira do colégio. Eu amo o que eu faço, é a área que eu me identifico, então quando você faz aquilo que você gosta, tudo fica mais fácil. O trabalho em equipe aqui é bem bacana, eu tenho uma equipe formidável, e a gente se dá muito bem, tem um bom relacionamento, todas muito bem engajadas, uma ajudando a outra. Então eu sou muito feliz com a equipe aqui. O departamento comercial é importante para o colégio, para trazer famílias, apresentar o conceito, qualidade e excelência do Dom Bosco. A gente apresenta toda a estrutura, esclarece dúvidas e apresenta todos os conceitos de valores e excelência do Colégio Dom Bosco. O departamento comercial, ele transforma vindas e realiza sonhos. Então nas minhas atribuições, nós fazemos todo o atendimento dos pais com relação à dúvida, parte burocrática, administrativa do aluno aqui dentro, toda a vida escolar do aluno, e também fazemos um atendimento aos professores, aos alunos. Desde que eu entrei aqui no Colégio Dom Bosco, eu me encantei pela sede, pela estrutura, por todo esse encantamento das crianças. Então o que me faz feliz são as crianças. O departamento do marketing é responsável pelo processo de criação, planejamento, execução e produção de todo o conteúdo dos canais de veiculação do colégio, que são o site, a agenda digital, o jornal interno, as mídias digitais e também assessoria de imprensa. O departamento de marketing e comunicação exige muita criatividade e inovação. A nossa equipe é composta por profissionais das áreas de jornalismo, publicidade e propaganda, rádio, TV e internet. E todos têm a função de criar uma estratégia e uma comunicação eficaz. Trabalhar aqui no Colégio Dom Bosco me deixa muito feliz. Trabalhar com educação é muito inspirador. É o amor, é o cuidado, é a dedicação. O aluno que está se formando ali em busca dos seus sonhos, então isso é enriquecedor e é fascinante. O meu trabalho diário é recepcionar os alunos, atender os pais, é ajudar na parte administrativa da secretaria, auxiliar. Olá, eu me sinto realizada trabalhando aqui na recepção do Colégio Dom Bosco. É uma equipe muito gostosa de trabalhar, uma sempre ajuda a outra. A minha importância aqui no Colégio é a missão de educar, de alfabetizar, de transformar esses alunos, de formar cidadãos, que me faz feliz. É o tempo que eu estou aqui. As amizades que levarei para a vida. Os meus alunos evoluindo e crescendo, se tornando adultos, empreendedores. É muito emocionante fazer parte da equipe pedagógica, ver cada criança crescer e ver eles passando de fase em fase. Eu me sinto muito importante na vida deles, porque é uma semente que a gente acaba colocando no coraçãozinho e eles levam para a vida toda. A gente escuta depois de cinco anos, Oi para o Adriano! Então isso é muito importante, faz muito bem para a gente. O meu dia a dia é muito bom. Faço tudo com amor, faço tudo direitinho. Nós como equipe, a gente faz manutenção. Troca a lâmpada, arruma uma cadeira quebrada. Na verdade, quebrou, a gente arruma. Eu sou feliz aqui porque foi onde me acolheu. Então eu sou muito feliz no Dom Bosco. Trabalho com o Infantil 4, é uma turminha bem legal de trabalhar. Trabalhar com criança é muito prazeroso. É o combustível que nos dá força todos os dias. Eu visto a camisa do colégio. Eu visto, é assim, eu estou aqui, gosto de trabalhar aqui e me sinto feliz. Aqui, no primeiro momento, eu faço a recepção dos alunos, dos pais, dos visitantes. Faço também uma parte meio que de segurança, né? De todos. Aqui eu cuido das crianças também, de primeiro momento, quando elas chegam. Ajudam a carregar as mochilas. Tem algumas crianças que são especiais. E a gente vê a evolução delas a cada dia. É muito gratificante para o nosso trabalho. O professor, ele é um articulador. É ele que vai apoiar a relação entre as famílias, alunos e gestores. O nosso papel também é acolher as diferenças dos alunos e levá-las em conta no processo de aprendizagem. Pois cada aluno, ele aprende de forma diferente. Sou muito feliz trabalhando aqui no Colégio Dom Bosco. Para mim, o Colégio Dom Bosco é como se fosse uma segunda família. São várias importâncias que tem tanto a Educação Física como o curso resto. Entre elas, ética, respeito, coordenação motora. Já na Educação Física, a gente trabalha bastante a ética envolvendo, ajudar os outros, aproximar dos outros. Então, assim, a gente torna a aula um pouco diferente. O aluno também, em alguns momentos, vira um pouco de protagonista da nossa aula. O que me faz feliz é poder estar junto com os alunos, com crianças, adolescentes, jovens. Poder tentar entendê-los, poder tentar ajudá-los, poder trazer muitas informações que eles têm a mais. O dia a dia é assim. Logo pela manhã, pego as primeiras crianças que eu recebo, com muito carinho, muito amor. Cantamos com eles bastante na entrada. E aí tem o banho, tem o almoço, e eles vão dormir no soninho. Então, acho que tem de ser aquele cuidado todo especial. A gente deve ter todo dia e toda hora, com certeza. Eu gosto que faço, amo as crianças, que é o principal, a gente amar. A importância da papelaria no Colégio Dom Bosco é porque a gente vende material didático, kit de material de papelaria, os uniformes. Então, isso é bem importante para a escola. Os pais têm as duas opções, de comprar aqui na papelaria, que eles podem aproveitar, já experimentar o uniforme aqui no nosso provador. E também tem a loja virtual, que eles podem comprar no conforto de casa. O que me faz feliz trabalhar aqui no Colégio Dom Bosco é a minha equipe. A gente se dá muito bem e eu adoro todas as meninas. Trabalhar no Dom Bosco, eu costumo dizer que é um desafio, porque é um colégio muito inovador. É até emocionante falar nos dias de hoje como a nossa função é importante. porque você ter aquele olhar diferenciado, você incentivar o aluno, você falar a cada momento o que ele precisa fazer, você ter essa parceria, você sinalizar a família. Então, o apoio de toda a equipe pedagógica, ele é muito bom. Eu me sinto importante, não só importante, eu me sinto feliz. Porque eu acho que o professor, ele tem que ser feliz com a função, com o trabalho, com o legado, com o que ele escolheu para a vida, né? Bom, eu vivo a emoção todos os dias. Porque você fica preocupado, será que eles vão gostar? Será que eles não vão? Eles vão comer? E o maior presente de tudo isso é no término do almoço dele, eles virarem e falarem, tia, estava uma delícia. É uma responsabilidade muito grande. Realmente, está trabalhando, mexendo com vidas, é a saúde. E nessa parte, isso é muito, extremamente exigente. Eu gosto muito de cozinhar, muito. Eu estudei para isso, eu amo isso, eu vivo isso. A função do departamento de TI no Colégio Dom Bosco é auxiliar na demanda dos professores, auxiliá-los no andamento das aulas, dar o suporte para os alunos também, e também para o setor administrativo. Estou bem feliz. Eu acho que trabalhar numa instituição de ensino traz uma renovação bem interessante. E você trabalhar no meio de crianças e adolescentes te dá uma renovada, te dá um ânimo diferente. Eu acabo tendo uma comunicação legal, eu acabo tendo uma parceria legal, e a gente acaba virando o tio de todas as crianças. Esse departamento de orientação educacional é muito importante dentro da escola, porque é através desse contato mais individualizado com o aluno, para que a gente possa, junto do aluno, junto da família, desenvolvê-lo, tanto a parte pedagógica, cognitiva, quanto também a parte comportamental. É muito importante quando a gente entra para a sala de aula e sente do próprio aluno quais são as dúvidas, quais são os momentos que eles estão. E é através deste contato muito próximo, alinhado, que a gente elabora os nossos projetos. Então, é uma participação mútua. Então, nós temos aulas, tanto didáticas, já preparadas por nós, como aulas que eles trazem nos assuntos e nós fazemos os debates. Trabalhar com aquela pedagogia do amor, onde a gente tem a aproximação, o contato, o carinho, é muito melhor do que qualquer outro pagamento. Eu sou responsável pela limpeza do parquinho, do parque de areia, da quadra, estacionamento e recepção. É um trabalho muito bom. É uma equipe que colabora. Eu sinto muito bem, gosto muito das crianças, adoro as crianças. As crianças chegam e dizem, oi, tia Meira, é o meu sonho, é aqui. Professor de inglês, a rotina depende muito. Na parte do bilingue, como a gente acaba trabalhando mais com a área rúdica, com a área de cultura, então vai um pouco além de só conhecimento gramatical, mas a gente acaba trabalhando com literatura, com teatro. A gente faz muito trabalho com apresentações, que eles vão produzir alguma coisa, projetos. Esse ano, por exemplo, eles já produziram jogos, filmes. Mas, geralmente, a gente tenta sempre colocar ele para trabalhar em grupo, para que eles possam interagir entre eles também, usando o inglês, não só com o professor, justamente para dar essa vivência na língua. A gente tem, é lógico, tem o material didático, tem o livro, mas vai muito além. A gente tem também o site, os exercícios que a gente faz pelo site. Eles começam aqui, desde o berçágio, e se eles continuarem, eles podem continuar estudando até o ensino médio. Eles já terminam o ensino médio com essa dupla certificação. Então, é muito importante que eles tenham essa constância e também isso acaba ajudando na vida deles, porque eles vão ter essa oportunidade de ter o diploma, eles vão ter toda essa trajetória com a prática do inglês, que é uma oportunidade que, honestamente, não é com qualquer situação que você consegue. Então, vale demais para eles, eles terem esse contato com a língua durante todo esse tempo. A importância do professor assistente dentro do Colégio Dom Bosco é fundamental. A gente consegue acolher os alunos de diversas maneiras, participando principalmente do desenvolvimento integral do aluno. Então, a gente preza pelo que o próprio colégio fala, a parceria família-escola e a parceria professor-aluno. Então, nós conseguimos dar todo o acolhimento, tanto pedagógico como para o desenvolvimento integral do aluno. Eu sou muito feliz de trabalhar no Colégio Dom Bosco, principalmente por ver a realização do aluno e ver o quanto eu consigo contribuir para o andamento pedagógico dele. A informação que a gente passa para o aluno, a responsabilidade que a gente tem de informar o aluno, de educar o aluno, isso é o que alegra meu coração. Eu tenho todo um cuidado na alimentação, validade de produtos. A trocantina tem que estar ali preparada com a responsabilidade da qualidade desses alimentos, da qualidade de tudo o que envolve, porque é a saúde da criança. Eu amo o que eu faço. Eu amo chegar de manhã, preparar. É a coisa da mãe. E o carinho também, porque é uma troca.